Boa, para começar a conversa, eu tenho, por vezes, escutado, e como a gente falou, inteligência artificial, trend topic, todo mundo está falando disso, todos os eventos falam sobre isso, e eu acho que o primeiro, a primeira mensagem que é importante, a gente não tem como voltar atrás. A inteligência artificial, ela está, quando a gente falava muito, 10 anos atrás, seja de robótica, seja de inteligência artificial, parece que esse universo era um universo muito ciência-ficção, tá? Parece que a gente olhava os filmes de ciência-ficção, que Star Wars, que Terminator, que as máquinas, que Skynet, agora a inteligência artificial é o presente. ela está, está e está no nosso dia a dia, e ela ainda vai ganhar muito mais espaço. Então, eu acho que o primeiro convite que a gente precisa deixar aqui, sobretudo para o universo de pessoas, que é o universo que você e eu actuamos, dentro de um contexto de negócios, é que não adianta a gente ter resistência a essa realidade, tá? A gente precisa aceitar que ela faz parte do nosso presente, e a gente precisa entender o que a gente faz com isso, ok? Falando um pouco do impacto da inteligência artificial nos negócios, eu acredito que vai ser absolutamente transformador. A inteligência artificial, ela vai, posiblemente, revolucionar vários segmentos, um segmento que tu atua, que eu atuo directamente é o segmento, por exemplo, da educação, mas saindo da bolha da área de gente e cultura, da área de pessoas, todo é pessoas, em definitiva, mas saindo no mundo dos negócios, vai ter um impacto enorme. E, como bem você falou, eu acho que vai ter impactos positivos e vai ter impactos que vão desafiar e a gente vai ter que resolver muito problema com relação a isso. Quais impactos positivos que eu vejo? A IA, no início, ela vai, necessariamente, vir a ocupar um espaço de lo que são as atividades mais repetitivas, ou as atividades mais operacionais dentro do mundo do mercado do trabalho. Que consequência a gente vai ter com isso? Que nós, pessoas, a gente vai ter mais tempo, o que a gente vai fazer com esse tempo é outra pergunta, outra conversa. Mas a gente, de fato, vai ter mais tempo para a gente poder se dedicar a outro universo de atividades, tá? Atividades mais criativas, atividades que nos desafiam mais. Estratégicas. Atividades mais estratégicas. Tem tempo para a pergunta. Eu tenho tempo para a pergunta. Tem tempo para a pergunta. Tem tempo para a pergunta. Eu tenho tempo para a pergunta. Tem tempo para a pergunta. O podcast oficial do TDC. A CIDADE NO BRASIL